Olá, seja bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura. Meu nome é Marcelo Ribeiro e estou aqui para ajudar você a conhecer melhor a história, a doutrina e as práticas de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se você ainda não assistiu o vídeo de introdução do canal, eu recomendo o link que aparece na sua tela agora. E lembre-se de visitar os links nas referências na descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique agora no botãozinho de se inscrever e acione o sininho ao lado dele para ser avisado quando novos vídeos forem publicados. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os estudos de DNA e a herança genética dos Lamanitas. O livro de Mormon conta principalmente a história de um pequeno grupo de imigrantes israelitas que teria chegado às Américas 600 anos antes de Cristo, atravessando o oceano e aqui se dividiu em duas poderosas nações, os Nefitas e os Lamanitas, que viviam em guerra, até que os Lamanitas exterminaram os Nefitas e se tornaram, segundo a introdução do livro de Mormon, os principais antepassados dos índios americanos. Bem, pelo menos é isso que a introdução do livro dizia até 2006, mas de lá para cá, muita coisa mudou. Nos mil anos em que os Nefitas e Lamanitas supostamente habitaram as Américas, eles teriam se multiplicado grandemente e se tornado um povo numerosíssimo. No capítulo 6 de Mormo, lemos que 230 mil Nefitas foram mortos na batalha final no Monte Kumora. Quando os Nefitas viram exércitos Lamanitas se aproximando naquela batalha, conta as escrituras que eles ficaram aterrorizados por causa da grandeza de seu número, o que nos mostra que o exército Lamanita era ainda maior do que o deles. Então, digamos que houvessem 300 mil soldados Lamanitas. Obviamente, nem todos os Lamanitas estavam nessa batalha. Até onde eu saiba, nenhum povo é composto de 100% de soldados. Comparando com nações altamente militarizadas, seria necessária uma população com cerca de 5 milhões de pessoas para prover este número de soldados. Especialistas estimam que, de forma conservadora, eles tinham entre 1 e 3 milhões de pessoas. Para dar uma ideia, a civilização maia teve em seu auge aproximadamente 2 milhões de habitantes. Os Aztecas tinham 5 milhões e os Incas, 12. O Livro de Mormon possui inúmeras passagens com promessas de que o povo de Leí seria tão numeroso como as areias da praia, que eles permaneceriam isolados e desconhecidos de todas as outras nações, para que sua herança na terra pudesse ser preservada. Estas escrituras e outras citações vão ser postadas na descrição do vídeo mais abaixo, para que você possa consultá-las. Por quase 180 anos, profetas da igreja têm ensinado que Leí e sua família se tornaram os ancestrais de todos os índios da América do Norte, do Sul e Central, e também de todas as ilhas do mar. Um episódio muito especial na história da igreja foi quando ela adquiriu o Monte Cumorah, em Nova Iorque, em 1928. Na ocasião, o presidente Ivins, membro da primeira presidência, proclamou que o monte era o mesmo onde mais de 2 milhões e 300 mil soldados, jareditas, nefitas e lamanitas, morreram em duas batalhas terríveis. Obviamente, os restos mortais desses soldados, juntamente com suas espadas, capacetes, escudos de metal, tudo isso evaporou miraculosamente, sem deixar qualquer vestígio arqueológico. Em contraste com a história do livro de Mormo, o entendimento praticamente unânime de arqueólogos, antropólogos, linguistas e todas as outras áreas de estudo que se apliquem é que os povos que colonizaram as Américas vieram, na verdade, há 15 mil anos atrás, atravessando o Estreito de Bering, entre a Sibéria e o Alasca, durante a Última Era Glacial, ou também através de navegação costeira naquela mesma região, mas não de Israel. Novas evidências que vieram a se unir a todas as outras que já existiam são os estudos do DNA, os quais revelaram que os nativos americanos têm 99,6% de descendência asiática. Os 0,4% restantes são de descendência europeia e africana, devido à colonização pós-colombiana, e 0% de DNA dos nativos americanos viria de Israel. Essa foi a última gota d'água que tornou insustentável a narrativa até então tida como inspirada e a Igreja teve que abandonar as declarações proféticas do passado e fazer uma mudança de 180 graus em seus ensinamentos sobre a história dos lamanitas e também dos índios americanos. Mais uma vez, as afirmações contrárias aos ensinamentos dos profetas, antes tidas como apostasia, tiveram que ser aceitas e são agora ensinadas como se tivesse sempre sido parte dos ensinamentos da Igreja. A introdução do Livro de Mormo teve que ser mudada e não mais afirma audaciosamente que os lamanitas são os principais ancestrais dos índios americanos. Mas, em um tom muito mais humilde, ainda insiste que eles são uma parte desses ancestrais, o que ainda não é correto, segundo as evidências existentes. Uma vez que os profetas, videntes e reveladores, aparentemente não receberam qualquer nova revelação a respeito do assunto, os apologistas entraram em campo para explicar como seria possível o DNA de uma nação de 3 milhões de indivíduos desaparecer completamente, sem deixar nenhum vestígio. Gostaria agora de citar algumas dessas explicações e fazer algumas considerações a respeito delas. Lembre-se, contudo, que eu não sou nem pretendo me passar por especialista no assunto. Eu estudei um pouco do assunto e encorajo a todos que se interessarem a se aprofundar mais, começando com as notas de rodapé do texto da Igreja e as referências na descrição deste vídeo. Uma noção equivocada é se pensar que nada é conhecido sobre o DNA dos povos do Livro de Mormo. E então, não teríamos como comparar o DNA dos nativos americanos com o de Leí, Ismael, Néfi e etc. É bem verdade que não temos amostras de DNA de Leí, de Ismael ou de suas famílias. Contudo, se o relato do Livro de Mormo é mesmo verdadeiro, sabemos exatamente de onde eles vieram e quando. Além disso, os estudos de DNA populacional não são testes de paternidade, mas sim um estudo muito mais amplo sobre a herança genética de populações inteiras. E são capazes de identificar não só de onde o DNA de uma população veio, mas de quando ele veio também. Então, mesmo que as esposas de Leí e de Ismael tenham vindo da Ásia, como alguns argumentam, o DNA delas seria de cerca de 2.600 anos atrás, e não de 15.000 anos atrás. A tecnologia de hoje é precisa o suficiente para revelar de que época os ancestrais de uma população é. Para defender a historicidade do Livro de Mormo, algumas pessoas tentam desacreditar a tecnologia e a ciência, dizendo que os estudos de DNA não podem ser usados de forma definitiva para confirmar nem rejeitar a autenticidade histórica do Livro de Mormo. É bom diferenciar aqui que o DNA não interfere com a validade religiosa do Livro de Mormo, apenas com seu caráter histórico. Contudo, hoje, testes de DNA são usados para determinar a autoria de crimes, condenando ou absolvendo acusados de forma praticamente irrefutável. É também usado para determinar a paternidade, a probabilidade de indivíduos desenvolverem certas doenças para mapear a ascendência genética de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, e a sua correção é tão aceita que causou até a mudança na introdução do Livro de Mormo. Não nos esqueçamos ainda que a evidência do DNA não existe sozinha, mas é um outro testemunho, confirmando o que as testemunhas anteriores da arqueologia, da antropologia, da linguística e etc., já afirmavam sobre a origem da asiática dos habitantes das Américas. E, como bem sabemos, por boca de duas ou três testemunhas será confirmada toda a palavra. Agora, existem alguns fenômenos genéticos que, em condições muito especiais, realmente poderiam explicar o desaparecimento do DNA lamanita. Vejamos quais são eles. O primeiro seria o efeito fundador. O que é isso? Ele tem a ver com o fato de que, para determinar as possíveis ramificações do DNA, é necessário saber o ponto inicial dessas ramificações. Por isso, os apologistas insistem de que não sabemos da origem do DNA lamanita, o que não é verdade, como eu já expliquei aqui. E também introduzem o conceito que contraria a narrativa do Livro de Mormo. O conceito de que lamanitas haveriam se casado com outros povos não-israelitas que viviam aqui na época. Novamente, é importante relembrar que o estudo de DNA de que estamos falando não se trata de teste de paternidade. Não estamos tentando decidir se o índio Ubirajara é tataraneto de Nefe ou de Lamã, mas sim se os nativos americanos vivos hoje ou mortos ao longo dos últimos 1.600 anos têm ou não DNA israelita. Mesmo com uma miscigenação intensa entre os lamanitas e outros povos das Américas, a marca genética de pelo menos 3 milhões de indivíduos seria facilmente identificada através da tecnologia disponível hoje. Eu disse antes que 0% do DNA americano teria vindo de Israel. Mas você talvez encontre apologistas desonestos dizerem que cerca de 1 terço dos DNA dos nativos americanos se originou no passado na Europa e na Ásia Ocidental, que é o Oriente Médio, na região de Israel. Essa afirmação está correta, se incluirmos o fato de que esse 1 terço referente ao DNA europeu e asiático vem de 24 mil anos atrás, o que, na verdade, confirma o que arqueólogos já vinham dizendo há muitas décadas, que os primeiros homo sapiens surgiram na África cerca de 200 mil anos atrás, depois migraram para o Oriente Médio, Europa e Ásia começando há 50 mil anos atrás, e então atravessaram para as Américas cerca de 15 a 20 mil anos atrás, como podemos ver na seguinte imagem. Então, esse 1 terço de DNA é dos antepassados asiáticos que chegaram aqui 15 mil anos atrás. Dois outros fenômenos são o gargalo da população e a deriva genética. O gargalo da população é a perda de variação genética que ocorre quando uma catástrofe natural, doença epidêmica, uma grande guerra ou outras calamidades resultam na morte de uma parte substancial da população. O genoma humano tem 3 bilhões de marcadores genéticos. 700 mil deles são mapeados rotineiramente pelos serviços de genealogia disponíveis no mundo hoje. De 6 a 12 mil marcadores são específicos de índios americanos. A possibilidade de que todos esses marcadores de milhões de lamanitas ter desaparecido é infinitesimamente minúscula. Pode ter acontecido? Claro! Assim como é possível eu pular do décimo andar de um prédio e sobreviver, dadas as perfeitas circunstâncias. Ambas ocorrências, se acontecessem seriam dignas de serem chamadas de um milagre. Finalmente, a deriva genética. Ela explica que a proporção de genes pode mudar ao longo do tempo, fazendo menos provável que um determinado gene apareça nas gerações seguintes, o que pode levar gradativamente ao desaparecimento dele algumas gerações mais tarde. Eu testei o exemplo simples apresentado no texto da igreja O Livro de Mormon e a Pesquisa de DNA com as 20 bolinhas de duas cores diferentes na jarra e depois de 15 sorteios, eu ainda tinha duas cores representadas na população de 20 bolinhas. Esse exercício tinha só duas cores. Representariam dois marcadores genéticos em uma população de apenas 20 indivíduos. Cada índio americano tem pelo menos 6 mil marcadores genéticos específicos daquele povo. Imagine então a probabilidade de 6 mil marcadores genéticos diferentes em cada pessoa desaparecerem completamente de todos os indivíduos de uma população com 3 milhões de pessoas. Ou mesmo em uma população de 300 mil pessoas. Se considerarmos que 90% dos lamanitas tenham morrido depois da chegada dos europeus 500 anos atrás. Ou seja, de 12 a 15 gerações atrás, que seriam equivalentes aos meus 15 sorteios com as bolinhas. O pilar no qual se sustentam todos esses argumentos que tentam explicar a ausência do DNA israelita nas Américas contradiz completamente tudo que os profetas videntes reveladores, juntamente com as demais autoridades da única igreja que possui um porta-voz autorizado de Deus na Terra, têm ensinado por quase 190 anos. Hoje, guiada por estudos apologéticos e não por revelação, a igreja está mudando sua narrativa, dizendo que os lamanitas são apenas uma pequeníssima porção dos antepassados dos índios americanos e que o livro de Mormo em si não professa que os povos que descreve eram habitantes predominantes ou exclusivos das Américas. Apesar das inúmeras escrituras e citações de profetas que você pode encontrar na descrição desse vídeo. Eles dizem ainda que existem pistas culturais e demográficas no texto do livro que tornam inevitável notar que haviam populações substanciais na Terra Prometida durante o mesmo período. E você, o que acha de tudo isso? A página título do livro de Mormo diz que ele foi escrito primariamente para os lamanitas. Mormo se despede fazendo um apelo para os lamanitas dos últimos dias, explicando que ele havia compilado o registro para que eles aprendessem a história de seus antepassados israelitas, para que se arrependessem e se convertessem a Cristo. Mas agora, que sabemos que não existe nenhum descendente de lamanita vivo, o maior propósito do livro de Mormo não pode mais ser cumprido. Você consegue aceitar que Joseph Smith, que vez por outra afirmava ter esbarrado em esqueletos e artefatos de lamanitas, estava errado ao identificá-los como tais? Consegue aceitar que os profetas e apóstolos que o sucederam também erraram ao afirmar em seus papéis de profetas, videntes e reveladores que os índios americanos eram lamanitas e acredita nas correções feitas pela ciência e pelos apologistas? E por falar em apologistas e estudiosos pagos pela igreja, eu sugiro cautela ao se aceitar a palavra desses indivíduos como verdadeira, pois a maioria deles é paga pela igreja e foram intimados pelo Elder Holland a serem sempre tendenciosos em favor da igreja em suas declarações, pois eles fizeram um convênio no templo e consagraram tudo, mesmo às custas de sua honra e dignidade ou a própria vida, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E se quebrarem esse convênio, diz o Elder Holland, correriam o risco de perder seus empregos até. O livro de Mormon ensina que ter fé é acreditar em algo quando não se tem o conhecimento e não apesar de todo o conhecimento que se tem a respeito. A igreja mesmo já está mudando a sua narrativa e nos próximos 10 a 20 anos vai gradativamente mudar até chegar ao ponto onde poderá abertamente dizer que o livro de Mormon não é um registro histórico, mas sim um registro da inspiração dada a Joseph Smith. Exatamente como foi feito com o livro de Abraão, quando se comprovou que o mesmo não foi traduzido dos papiros egípcios como Joseph afirmava. É hora de os membros aceitarem a verdade também. Bom, espero que esse vídeo possa trazer algumas reflexões importantes e mais que tudo lhe ajude a parar de chamar de antimormo ou apostasia tudo e qualquer coisa que não se alinhe com a narrativa oficial da igreja, pois isso seria o comportamento de um membro de uma seita e nós não queremos que a igreja se pareça com a seita, correto? Além do mais, a apostasia de ontem se tornou a verdade de hoje, não é verdade? Aconteceu com o livro de Abraão, com os negros e a sua maldição do tempo de Caim, com as versões da primeira visão, com a poligamia de Joseph Smith e etc, e etc. Bom, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curti-lo e se inscrever no canal e deixe seu comentário, sem censura, mas com respeito. Um abraço e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparecem na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.